Olá meus vernáticos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um Lili na Cozinha e hoje eu vou trazer para vocês este frango maravilhoso com batatas e um arrozinho com cenoura maravilhoso que eu sei que vocês vão adorar. Uma comidinha de segunda-feira bem simples, bem levinha, sabe para aquela segunda que a gente está de ressaca ou curtiu muito bem o final de semana e precisamos de uma coisa bem levinha? Essa aqui é a pedida da Lili e eu gosto muito de fazer este frango com batatas que fica uma delícia. Então vamos lá aprender a fazer o nosso franguinho aí cozido com batatinhas para mais um Lili na Cozinha para vocês. Bom meus amores, vamos lá começar a temperar o nosso frango, tá? E eu vou usar tempero já batido, tá? Então aqui tem cebola, pimentão, tomate, coentro, tem também hortelã, que eu sei que manhã bateu, tá? Então eu vou usar mais ou menos umas 3 colheres de tempero. Eu ia usar sal, mas desistia, eu vou usar o alho com sal, deixa eu tentar pegar aqui, tá? A gosto, pimenta com milho, a gosto também, tá? E corante. Esse aqui é o temperinho da minha galinha, então eu vou deixar, a Maria tá gritando galinha, e gravar com uma mão só não dá, né? O negócio do meu tripé quebrou, então... Bom, eu vou mexer aqui, tá? E vou reservar, vou deixar quietinho esse franguinho aqui nesse tempero, pra pegar o gostinho, e vamos passar pro nosso arroz. Pro nosso arroz, eu já coloquei na panela, tá? Um fiozinho de azeite, e vou deixar agora esquentar. A panela tá queimada? Você tá dizendo que eu tô queimada? Sim. Gente, vídeo de hoje, participação de Maria, que ela me chama de titia queimada, tá? Vamos lá, vou deixar esse azeite... Você tem um fogo e você foi comer. Foi. A azeite aqui já pegou, já esquentou um pouquinho, vou colocar a cebola, pra dar uma refogada. Deixa eu abaixar o fogo. A gente vai refogar aqui essa cebola. Se vocês quiserem colocar óleo, pode ficar à vontade, tá? Vou dar uma refogadinha aqui. E eu vou colocar meia cenoura ralada, também, para dar aquela refogada junto com a cebola. Almoço fácil e simples aí, sabe? Pra aquela segunda-feira que você tá de ressaca, ou que não está muito bem, ou que está com preguiça, não quer ficar muito tempo na cozinha. Então aí o almoço bem leve, pra aqueles dias que a gente não tá legal, e o estômago não quer nada pesado, esse aqui é o ideal, tá? Refogadinho bonitinho, agora vamos colocar o nosso arroz. Aqui tem exatamente uma xícara de arroz, tá? Vou despejar tudo aí. E pra uma xícara de arroz, eu vou usar uma xícara e meia de água, tá? Galinha. O sal, gente, é a gosto. Você bosta aí a gosto de vocês. Eu gosto de galinha. Eu tô fazendo galinha com batata. Então, vamos colocar... Então, vamos colocar o arroz. A nossa água, tá? Uma xícara e meia de água. E vamos misturar. E vamos misturar. Né? E agora, eu vou acrescentar o sal. Que é exatamente uma pitadinha de sal, tá? Então, vamos deixar aí esse sal, ou esse sal, esse arroz cozinhar e vamos pro nosso frango. Bom, meus amores, agora eu vou refogar o meu frango, tá? Ficou ali um pouquinho pegando o tempero. E eu vou colocar o fizinho de azeite, né? Pra gente aí refogar o nosso frango. Mas você pode colocar óleo, ou fazer o que vocês já estão acostumados. E a outra tá bé, bé, bé. Hoje o vídeo vai ser com criança, assim, ó. Vou ligar o fogo. Pra gente dar uma refogada aí nesse frango, tá? E eu vou colocar também batata nele. Então, vai ficar uma delícia. Obrigado, tá? Eu vou me acanar de novo. Tá bom. Bom, minha galinha aqui já tá refogadinha, bonitinha, tá? Agora eu vou colocar um pouquinho de água. E eu coloco a água quinta no cantinho da panela. Mas eu disse que essa batata, pra você não filmar. Tá bom. Né? Vou colocar esse pouquinho de água aqui e vou deixar ela cozinhar um pouquinho. E vai tampar. Pra gente acrescentar as nossas batatas. Então, como a Maria disse, não se esqueçam da tampa. Pra você não queimar. Pois é. Minha galinha tá aqui. Já deu uma cozidinha básica. Eu deixei uns 10 minutinhos cozinhando. Meu arroz tá quase pronto. E agora eu vou colocar as minhas batatas. Pra poder aí cozinhar junto com a nossa galinha, tá? Essa galinha é uma galinha de panela, uma galinha de caldo. Certo? Porque eu gosto muito de galinha de caldo. Então, ela vai ficar bem suculenta e bem gostosa, tá? E agora eu vou deixar aqui as batatas cozinhar, né? Do nosso arrozinho aqui com cenoura. Já está quase pronto e fica uma delícia. Então, assim que cozinhar, bonitinho aqui, eu volto com vocês. Você quer o quê? Galinha. Você gosta de galinha? Quer. E por que você está maquiada, Maria? Porque eu gosto da sua maquiagem. Você gosta da foto com a minha maquiagem? Sim. E você hoje vai me atrapalhar no vídeo? Sim. Vai ficar falando galinha? Sim. Você sabia que eu te amo? Sim. Minha coisa linda da tia. Dê beijo, tia. Tchau, meninas. Vou me maquiar. Solta beijo. Tchau. Tchau. Eu falei, eu gosto de frango com bastante caldo. E esse aqui está bem suculento, tá? Já cozinhou galinha, já cozinhou batata. Arroz prontinho. E agora eu vou esperar só dar aquela secada. Só mais um pouquinho, tá? Para aí eu almoçar. Mas está uma delícia. Demorou mais ou menos uns 30 minutinhos para ficar pronto. Amores, almoço pronto. Está o nosso franguinho aí cozido com batata, tá? E o molho fica bem grossinho. Maravilhoso com um arroz com cenoura. Olha isso. Fica no pontinho, olha essa batata. Chega de sove, né? O frango cozinhou muito bem, tá? E é isso aí, meus amores. Uma comidinha rápida e gostosa para vocês aí, certo? Mais um Lili na cozinha. Se você gostou dessa receita, dê seu like aí, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, que sempre vai ter receitinhas maravilhosas para vocês, tá? Sugestão aqui nos comentários. Querem que eu faça alguma coisa diferente? Coloque aqui nos comentários, porque se eu souber, eu vou trazer para vocês. Então é isso aí. Bom apetite e até mais! E aí Obrigado.